Do SAMU que atendem o Centro-Oeste do Estado, ganharam aparelhos de ultrassom que vão ajudar no atendimento de mulheres grávidas e podem até salvar vidas. A gestante é examinada pelo médico que com um aparelho de ultrassom portátil consegue ver a situação do feto. Tudo é feito dentro de uma ambulância do SAMU. A nova tecnologia, disponível agora em todas as unidades e o suporte avançado, vai melhorar os atendimentos obstétricos. Só este ano, o SAMU Centro-Oeste atendeu 484 mulheres em trabalho de parto. Com o aparelho de ultrassonografia você consegue ver a posição que a criança se encontra dentro da barriga da mãe. Você consegue ver viabilidade desse feto, se essa criança realmente está viva, o coraçãozinho se está batendo. Se você estiver numa transferência daqui para um hospital em Belo Horizonte, você olha, não dá para eu chegar. Essa criança vai nascer, estou aqui com o ultrassom, estou vendo, ela vai nascer. Encosta a ambulância, faz o parto e depois leva para o hospital que é a referência. Todas as sete ambulâncias de suporte avançado do SAMU Centro-Oeste ganharam dois aparelhos portáteis de ultrassom. De acordo com o SAMU, muitos hospitais da região não contam com aparelhos de ultrassom. A possibilidade de fazer os exames dentro das ambulâncias vai ajudar a salvar vidas. Então, um paciente com um abdômen agudo, com sangramento dentro da barriga, você não vai levar ele para um primeiro atendimento de uma unidade de pronto atendimento. Você vai levar direto para um hospital, para que ele possa ser submetido a uma cirurgia o mais rápido possível. Com isso, você diminui esse tempo resposta e diminuindo esse tempo resposta, você aumenta muito a chance desse paciente sobreviver. Aqui em Minas Gerais, além do SAMU Centro-Oeste, só de Montes Claros, no norte do estado, tem os aparelhos de ultrassom dentro das ambulâncias de suporte avançado. Em todo o país, menos de 20 unidades do SAMU contam com essa tecnologia.